Mais um luto essa semana no SBT. O diretor Roberto Manzoni, conhecido como Magrão, morreu nesta sexta-feira 10 aos 74 anos de idade. Conhecido por ter ficado à frente de atrações como Domingo Legal no SBT, Magrão iniciou sua carreira nos bastidores da TV ainda na década de 1970, trabalhando ao lado de Silvio Santos, no Domingo no Parque, exibido pela TV Globo. Mas foi ao lado de Gugu Liberato que o diretor teve grande projeção profissional e se tornou uma das peças fundamentais na guerra pela audiência dominical. Participou do desenvolvimento de quadros icônicos do Sentindo na Pele ou o Gugu Taxista, a banheira do Gugu. Em nota, o SBT confirmou e lamentou a morte. Para nós, o SBT, a perda de Magrão causa uma imensa tristeza pela ausência que sentimos do querido amigo, do confiável, parceiro, inspirador profissional. Ele também trabalhou com Celso Portioli e com vários famosos do SBT.